A estratégia que eu estou usando para aumentar a audiência da minha web rádio significativamente Agora vou mostrar para vocês um conteúdo gratuito Só vou pedir para você, se ainda não for inscrito no canal, dê essa força aí que vai nos ajudar bastante O conteúdo foi útil para você? Comenta aí no vídeo que vai ajudar a mostrar para mais pessoas poder aprender também O que a gente sempre fala é muito difícil você conseguir divulgar a sua rádio gratuito e ainda sem incomodar as pessoas Muita gente às vezes está sendo inconveniente, manda mensagem fora de contexto e ao invés de atrair o ouvinte acaba espantando a pessoa E como que eu estou fazendo isso agora? Está aumentando bastante a audiência da minha rádio com apenas a atualização que o painel ColossoCast já fez Não sei se tem esse recurso em outros painéis, que o nosso foi o primeiro a ter esse recurso Mas antes de falar da estratégia que eu estou usando, vou mostrar aqui para vocês uma coisa muito interessante Nós fomos o primeiro a montar uma rede para o web rádio E agora aqui, na atualização do ColossoCast, nessa primeira do ano que vem muitas outras aí para facilitar a sua vida Tem aqui para você já retransmitir ao vivo a Voz do Brasil e tem outras grandes redes FM Que permitiu a gente colocar aqui para você retransmitir também a programação Agora qual que é a estratégia que eu estou usando? Você vai vir aqui em lives Olha só, lives e vou mostrar para vocês É normal você conseguir fazer live aqui pelo painel, pelo YouTube, Facebook, Twitter e outras redes Mas pelo TikTok dá muito resultado, Kawai dá muito resultado e Instagram Vou fazer pelo Instagram, que é a única rede sociais que eu tenho dessas aqui E a vantagem, não fica caindo, tá pessoal? Estou fazendo o programa do Wagner, é duas horas, toca bastante música popular, não cai E o meu de uma hora também estou fazendo e não está caindo Como você vai fazer essa live? O mais interessante disso aqui, já vou adiantar É que notifica os seus amigos, estou aqui no meu Instagram pessoal Está meio abandonado, tem tempo que eu não atualizo ele Inclusive tenho que mexer em algumas coisas nele, vou ver se faço esse final de semana E a grande vantagem é o seguinte É que quem te conhece, te segue no Instagram Começa a trabalhar as pessoas para colocar no seu Instagram Ou em outras redes sociais que você quiser fazer a sua live Porque quando entra ao vivo, as pessoas às vezes esquecem Olha, eu estou fazendo um programa agora ao vivo A partir das 17 horas da noite As pessoas eu falo, as pessoas esquecem Mas quando aparece aqui ao vivo e aparece o programa As pessoas lembram Isso está bombando de audiência o meu programa Está ajudando bastante Agora vamos lá na prática como você faz isso Primeiro sua conta no Instagram tem que ser É um perfil comercial, tá? Aí você vai vir aqui em criar Vai vir aqui em vídeo Aqui você vai colocar um título Vou colocar aqui um título Só estou testando, tá? Mostrando para vocês como funciona Vou colocar DJ Colosso Mas eu gosto de colocar o nome do programa Mas eu vou colocar aqui DJ Colosso Você pode colocar o seu nome Aqui você clica em público E dá seguinte Clicou no seguinte Vai abrir essa janela O que você vai fazer? Vai copiar aqui É o URL de transmissão E aqui eu já coloquei Já vim aqui Mostrar para você utilidades Lives Aí vai carregar essa página Aqui você escolhe qual a plataforma que você quer fazer E a vantagem Você pode fazer em todas elas, tá pessoal? Se quiser fazer no Instagram Eu vou mostrar como que funciona Aí você coloca aqui Vou colocar aqui Opa Coloquei aqui Vou copiar aqui A retransmissão Colei E aqui, ó Tem que ser nessa medida E JPG certinho, tá? Senão dá erro Não entra não A única coisa mais complicada Que tem de fazer aqui é isso Deixa eu vir aqui na área de trabalho É, deixa eu ver aqui Área de trabalho Eu coloquei aqui a imagem Coloquei a imagem aqui Deixa eu ver onde que eu salvei essa imagem aqui Sei que eu salvei Ah, tá Agora que eu abri aqui Só um minutinho Aqui, ó A imagem é essa Certo? Vamos lá E aqui eu faço o que? Não preencho nada aqui, tá? Depois, dependendo da sua necessidade Você pode mexer E aí você vai vir aqui, ó E vai Colocar aqui a configuração Certo? Demora um pouquinho Porque tem o delay da redes sociais Tá? Tá gerando aqui A sua live Tá iniciando E aqui daqui um pouco vai mudar E aí é o que eu falo Quando fizer aqui Você vai ver que Vai aparecer em várias Não sei se ficou Aí entrou, ó Sua live iniciada com sucesso E aqui eu fiz A live tá aqui, ó Iniciando a transmissão Aí você espera aparecer aqui Que dá um delay, tá? Tá reconhecendo Aqui pra fazer Mas enquanto isso Se você quiser Você pode abrir outras redes sociais Aqui no caso Youtube E fazer a mesma coisa Abrir quantas quiser Tá? Você pode criar É... Como eu falei Em qualquer uma dessas redes sociais Aqui você pode colocar Tem muita gente Tem muita gente tendo resultado Com kawaii e tiktok E aí só, ó Já Já Aqui Olha só o legal Vou iniciar a transmissão aqui Já, já Aqui, ó O nome do programa eu coloco Coloco a foto do locutor Aí aqui eu coloco uma descrição Quem tá fazendo, ó Com o nome do locutor A logo da rádio Isso é muito importante Você sempre vai estar batendo A logo da sua marca A identidade é importante E aqui o site A minha intenção Não é que as pessoas Vão ficar aqui, ó Já começou a live Já tá transmitindo, tá? Vou mostrar para vocês Como que fica no telefone Aí eu vou mostrar É... Aí no final desse vídeo Eu vou mostrar Aí começa a entrar as pessoas, ó E lembrando que o meu O meu Instagram tá parado, tá, pessoal? Meu Instagram Não é um Instagram que eu estou em uso Não é um Instagram que Tá em atividade Com certeza você Ó, começa a chegar Pessoal, isso tá trazendo Muita audiência pra mim E a vantagem qual que é? Vou dar um exemplo aqui Eu posso fechar aqui o Instagram Eu posso sair dessa página aqui Eu posso fechar a página aqui Do painel, ó Tô aqui A live só vai terminar Quando eu encerrar essa live aqui, ó Eu vou ter que vir aqui, ó Em utilidades Aí vai estar tocando todas as lives Você pode colocar 10 lives ali Rodando Ela só vai terminar Quando eu encerrar ela aqui Enquanto isso Ela tá retransmitindo direto O conteúdo lá no Instagram Tá bom, pessoal? Agora eu vou mostrar pra você Como que fica no celular E como que chama a atenção É meio que uma notificação Para os seus ouvintes Ficar sabendo que você está no ar E dar super retorno Isso aí Tá aumentando muito a minha audiência Muita gente comentando Cara, eu tinha até esquecido o seu programa E quando eu vi lá Que tava na live A intenção disso Não é a pessoa Ficar ouvindo o programa Pela live Lá pelo Instagram E sim a pessoa Lembrar que o meu programa Está no ar Ou conhecer o seu programa Saber que existe um programa E você sempre puxar para a sua plataforma O grande segredo é isso Você trazer todo mundo Para a sua plataforma Aí sim Você vai conseguir Ter um aproveitamento comercial Muito grande Da sua plataforma Tá? Só não vou encerrar aqui Agora que eu quero fazer um vídeo Mostrando como que fica No celular Essa live que eu estou fazendo Tá pessoal? Então continua aí Que já já eu vou mostrar para vocês Um abraço Quem com Deus Pessoal Voltei aqui Tá mostrando que eu estou na live Vou fechar aqui Vai continuar tocando Como que eu termino Aqui tá no Instagram Tá mostrando Outras redes sociais Que eu colocar Também vai mostrar E como que eu termino Eu venho aqui em finalizar Aí se eu voltar aqui Agora eu já finalizei ela Se eu voltar aqui Venho aqui embaixo Ó Finalizando Eu posso vir aqui E remover ela Certo? Beleza Volto aqui ó Posso fazer quantas lives Eu quiser dessa forma Tá pessoal? Tá me ajudando bastante Bastante Ó Tá me ajudando muito mesmo Então aí é uma dica para vocês Espero poder ter ajudado vocês Se foi útil esse vídeo Se inscreva no canal Comenta Que vamos fazer mais vídeos Desse modelo para você Um grande abraço Quem com Deus Beijos Tchau 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 E aí